No último domingo, dia 13 de fevereiro, nós registramos um acidente, segundo informações da concessionária Rota do Oeste, que administra a BR-163. Nós tivemos um acidente envolvendo um motociclista, inclusive você já está acompanhando nas imagens através de fotos. Essas fotos foram repassadas através da PRF Polícia Rodoviária Federal, onde o motociclista, por volta das 7 horas da manhã do último domingo, ele estava transitando na R-163, quando ele se desequilibrou da sua moto, caiu exatamente como eu estou fazendo aqui. Ele caiu para esse lado, vinha um caminhão logo atrás de carga, o caminhão fez aí o desvio, mas não deu, ele acabou atropelando este motociclista e o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local apenas para controlar o trânsito, foi constatado o óbito através da equipe de resgate da Rota do Oeste. Logo em seguida, tivemos aí a remoção do corpo, inclusive nós temos imagem através de foto, o corpo já está coberto aí pelo Malona. E a equipe de reportagem da TV Itiquira trazendo essas informações para você que está nos acompanhando, lamentavelmente registrando mais um acidente com vítima fatal, inclusive nós acompanhamos aí a moto que o motociclista estava conduzindo. Nós temos também a BR-163 que já estava sendo controlada pela PRF e também pela concessionária Rota do Oeste. Lamentavelmente, este acidente sendo registrado no último domingo, dia 13 de fevereiro. Com imagens de Jason Parreira, J. Ribeiro de Itiquira para o grupo Mato Grossense de Comunicação.